Um homem, ele foi flagrado furtando gasolina de carros estacionados no centro de Machado. Põe no ar. A imagem mostra o momento em que um homem com uma mangueira e um galão se aproxima de um carro estacionado na rua Tiradentes no centro de Machado. Ele agacha ao lado do tanque de combustíveis. Veja que ele abre a tampa e tenta retirar o líquido. Aparentemente ele não consegue. Repare que ele não desiste e segue para outro veículo estacionado em outro ponto da rua. O homem tenta em vários carros. A imagem mostra que ele consegue furtar o combustível de um dos veículos. Por último, ele é flagrado colocando a gasolina em um carro preto. Veja que ele dá partida no veículo e sai do local. As imagens foram compartilhadas pela vítima de um dos carros que percebeu pela manhã que o veículo estava sem gasolina. Entrega aqui. Olha o que eu preciso para esse cara aqui.